Em tempos de pandemia, de dificuldades e de tantos desafios enfrentados, avançar na realização de um sonho é um privilégio. Cada etapa é uma conquista e a assinatura do Memorando de Entendimento para viabilizar a construção do projeto Santa Quitéria é fruto da dedicação e compromisso por parte do governo federal, do governo do estado do Ceará, da indústrias nucleares do Brasil e da empresa Galvânia. O projeto de mineração no Ceará é sustentável e voltado para o desenvolvimento do nosso país. Abre portas, gera empregos e aposta em futuro melhor para aquele estado nordestino. Trata-se de um projeto prioritário para o governo federal. Uma iniciativa que, repaginada, propõe um novo olhar sobre o uso da água, insumo tão carente naquela região. Um sonho antigo para a região de Santa Quitéria, que conta com um dos maiores recursos de urânio associado ao fosfato do planeta e que poderá tornar o Brasil autossuficiente no concentrado de urânio, o chamado Yellow Cake. É um projeto tão promissor para o Brasil que podemos ir além, ampliando ainda mais nossos horizontes na geração de energia nuclear. Serão investidos, inicialmente, mais de R$ 2 bilhões, com previsão de entrada em operação já em 2023. O complexo proporcionará uma produção anual de 500 mil toneladas de fertilizantes fosfatados, 250 mil toneladas de fosfato bicálsico usado na nutrição animal e de 1.600 toneladas de concentrado de urânio, matéria-prima para a fabricação do combustível usado para a geração de energia termonuclear de Angra 1 e Angra 2 e, futuramente, Angra 3. A estimativa é que o projeto Santa Quitéria crie cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos quando estiverem em operação. Durante as obras, mais de 1.500 pessoas devem trabalhar diretamente no empreendimento. Com sua viabilização, comércio e fornecedores locais também serão beneficiados, levando mais desenvolvimento para a região. O projeto deve aumentar a renda familiar e o Índice de Desenvolvimento Humano e DH das comunidades locais, fixando os trabalhadores em suas localidades de origem. Agradeço pelo esforço de todos na busca deste sonho. Há anos acalatado pelo povo cearense. Buscamos o desenvolvimento do país sem abrir mão da sustentabilidade e do bem-estar social. Esse é o caminho a seguir, para que nossa sociedade se fortaleça mais a cada dia e para que volte a um novo período de conquistas e prosperidade. Muito obrigado.